Estádio Manoel Barradas, é o Barradão, estádio do Leão, hoje torcida única e o goleiro solidário veio a rigor, vermelho e preto, sabendo que é torcida única. Rodolfo, fala desse jogo aí, Rodolfo, como é que vai ser esse Bavim, pelo amor de Deus, o primeiro do ano? A avação é um jogão, é clássico, vai aí Vitória sempre fez grandes jogos e o Vitória vai levar uma pequena vantagem em jogar dentro de casa, em torcida única. De seu, meu amigo, o Bahia contratou pra caramba o Jair Neto Ribeiro e está no estádio do Vitória e o Bahia é favorito? Favorito jamais, tratando-se de clássico, jamais podemos considerar um clássico, mas acredito sim que deve ser um grande jogo e o Vitória é que leva uma pequena vantagem por jogar no seu domínio próprio, acredito sim que o Vitória deve levar vantagem nessa partida.